O tempo começou a mudar, começou a refrescar e nós já vamos pensando naquele período de inverno, o que que apetece, uma sopinha, um cafezinho e chá. Quem não gosta de um chá em dias frios? Fora isso, os chás tem muitas propriedades que ajudam o corpo, seja na imunidade, como função calmante, relaxante, contra a insônia, digestiva, entre tantos outros benefícios que diversas plantas possuem e nos ajudam, nos ajudam a manter a nossa saúde como um todo. Mas muitas pessoas têm certa dificuldade de entender o que eu procuro quando eu faço um chá, para que ele serve, como eu posso fazer esse chá, qual a melhor forma de fazer o chá e conseguir as propriedades daquela planta, fervo a água, não fervo a água, como é que eu produzo um chá gelado. E se você é um amante de chá, fica comigo nesse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre eles. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutoranda em naturopatia e é um prazer estar novamente aqui com vocês, falando novamente sobre um outro assunto da área da saúde, que tem envolvimento com a saúde e que pode sim fazer diferença no seu dia a dia. Até porque se nós não sabemos como fazer um chá decentemente, nem adianta tomá-lo. Então antes de darmos início a esse vídeo, antes de conversarmos realmente sobre os chás, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, já clica no botão do sininho que está do lado do inscreva-se para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que vai ao ar aqui no canal e se mantenha aqui nesse vídeo, isso é primordial para você saber sobre o assunto. E para iniciarmos, para darmos o pontapé inicial desse vídeo, eu tenho que trazer aqui uma explicação breve sobre o termo chá. Na verdade o termo chá, ele remete apenas à planta camélia sinensis, que é a planta que origina o chá verde, o chá preto, o chá amarelo, por exemplo, entre outros. Então essa é a planta chá, quando nós falamos sobre chá, camélia sinensis. As demais plantas, você deve ter ficado um pouco confuso agora, tá, mas então Marcela ou Marcela, que eu já falei aqui num vídeo aqui no canal, vou deixar o link logo abaixo, depois você assiste esse vídeo. Então a Marcela, ela não é um chá? Chá de Marcela? Marcela? Enfim? Chá de cidreira? Erva cidreira? Não? Não é assim que funciona? Não é esse o termo? Não. As outras plantas, nós fazemos uma infusão. É uma infusão de ervas, o termo correto. Vai fazer diferença para você no seu dia a dia? Não, você pode continuar falando que é chá. Mas você tem que saber certinho, porque quando estiver escrito em algum lugar, chá pode contar que é a planta da camélia sinensis. Então tem que ter isso entendido. Por isso que em muitos lugares, para não ter essa confusão, não se usa mais o termo chá. Apenas o nome da planta já é o suficiente para você entender que aquela é a planta que você quer para fazer uma infusão de ervas ou um chá. E essa infusão de ervas, ela é bem global, vamos dizer assim, né? Você pode usar a parte das folhas, das flores, da casca, da raiz, para fazer essa infusão de ervas. Então não necessariamente seja apenas uma partezinha ou só as folhas, né? Só o caule daquela planta. Por exemplo, chá de gengibre. Gengibre é uma raiz. Chá de canela, canela é a casca, casca da caneleira, né? A Marcela ou Marcela é uma flor. A camomila também é uma flor. De folhas, eu posso dar o exemplo aqui. Da laranja, laranjeira, folha de laranjeira. Entre tantas outras, né? Folha ainda eu acho que é uma das que mais tem chance de fazermos infusão de ervas ou chazinho. Fora que nós podemos fazer misturas, né? Podemos utilizar várias ervas para fazer a mesma infusão e tomar tudo num combo. Também pensando nos benefícios do corpo. Então realmente é uma bebida bem completa, mas que deve ser feita com atenção. E aí vamos para uma curiosidade, né? Porque eu não sei se vocês são amantes de chá como eu. E embora no inverno eu goste sim de chá quente, no verão não é porque é calor que eu deixo de tomar chá, mas eu não tomo chá quente, eu tomo chá gelado. Adoro chá gelado. Porém, a temperatura do chá gelado ou fazer o chá gelado não é apenas colocar a água gelada naquela erva, naquela infusão de ervas ou no próprio chá, quando nós falamos da camélia sinensis. Isso porque já é comprovado que com a água quente, as substâncias daquela erva acabam ficando mais disponíveis na água. Ela perde, com a água quente, as substâncias que estão ali na folha, no caule, na raiz, vão para a água. E esse ato de ir para a água permite que essa água fique cheia de substâncias boas da planta em questão. E aí sim, depois de preparar esse chá, você pode gelar ele. Porque aí sim, nessa água tem as propriedades. Ah, Vivi, mas eu gosto de chá gelado e geralmente eu não tenho como fazer, esquentar a água para depois deixar gelar e aí conseguir consumir. Você pode sim pegar, nós temos aqueles sachezinhos de chás, de ervas, que pode ser colocado e você colocar água fria, mas essa água fria não vai ter tantas propriedades, tantos benefícios como a água quente. Porque essa água fria não tem tanto esse poder maior de liberar, de fazer com que a planta libere as substâncias para essa água. Então ela vai ter um pouco menos de propriedade, mas ela vai ficar com o gostinho do chá e tendo o gostinho já quer dizer que tem alguma substância, porque existem substâncias que têm o sabor característico. E também existem pontos interessantes, porque a água quente em si, ela tem efeito relaxante. Ela ajuda na digestão, ela ajuda com o espectorante, porque quando ela passa pelo esôfago, que é próximo da traqueia, se a pessoa está com muco nessa traqueia, ela vai fazer espectorar, então lá na tosse vai começar a liberar o catarro. Por isso que sim, é bom o chá espectorante, mas muito do benefício do chá está em ele ser morno ou mais quentinho, não apenas só por questão da planta que foi feita. Obviamente, isso tem influência, mas não necessariamente seja só por questão da planta. Tanto é que nós vemos chás que não tem tanta propriedade expectorante assim, ou nem é utilizado, não se tem estudos, não se sabe se aquela planta ajuda como expectorante, mas vai favorecer em algum ponto a liberação desse muco por causa da água quente que foi ingerida. E a água fresca, a mais geladinha, ela é para refrescar. Então, um chá que se bebe gelado, ele é muito mais para refrescar do que para benefício mesmo da saúde. Quando nós queremos relaxar, acalmar, expectorar, melhorar a digestão, mais morninho do que gelado. Quando nós queremos apenas refrescar o corpo de uma forma mais saudável, um chá gelado é bem interessante. Uma outra curiosidade aqui é que chás mais escuros, então, o chá preto, o chá vermelho, eles podem e devem ser utilizados com águas mais quentes, devem ser preparados com água mais quente. Um pouco, levante a fervura, mas assim, em questão de graus, o que nós podemos dizer em torno de 80, 85 graus a água. Até isso, ele consegue aguentar, é interessante utilizar nessa temperatura água. Agora, chás claros, como chá branco, chá verde, chá amarelo, devem ser preparados com uma temperatura inferior, então, em torno de uns 60, 65, 70 graus, até uns 75, para não estragar o chá, para não queimar a planta. E, ao mesmo tempo, para fazer com que as propriedades benéficas da planta passem para a água. Então, o chá preto, os chás mais escuros, eles têm essa maior concentração e eles seguram mais para si ou em si as substâncias, então, pode-se utilizar água um pouco mais quente, mas os chás mais claros, não tanto. Então, tem que estar atento a isso. E como se deve preparar? Geralmente, chá ou para infusão de plantas, se utiliza uma colher de sopa do que for feito em questão, em um litro de água. Então, mais ou menos, você faz a conta. Se você não vai fazer um litro de chá, você vai fazer 250 ml, que é uma xícara, mais ou menos, 200 a 250 ml, você faz um quarto da colher de sopa, ou uma colher de chá da plantinha em questão, para infusão, ou do chá da camélia sinensis. Isso, pensando em plantas que são desidratadas. Isso também muda, tá? Quando a planta é desidratada, ela está em uma forma de preparo, quando ela é natural, é outra forma de preparo. Geralmente, quando ela é natural, não precisa levantar tanta fervura na água, né? E como você pode fazer, como você deve fazer esse chá? Água no fogo, ferveu, levantou fervura, desliga, coloca a planta dentro, a erva, tapa por 10 a 15 minutos. Isso também varia. Se você quer um chá um pouco mais forte, um pouco mais fraco, tá? Mais fraco, você tira antes, mais forte, você deixa um pouquinho mais. Sem o fogo, agora já tem o fogo desligado, vai só colocar, adicionar a planta nessa água quente. Tapa, se você estiver fazendo em uma caneca, sem tampa, tampa com alguma coisa, para manter o vapor também abafado ali dentro. Depois, coa e pode ingerir. Pode ingerir ele morno, para os benefícios que eu comentei antes, ou pode deixar esse chá esfriar e aí sim, consumi-lo com um chá gelado. Claro que aqui no preparo, você pode procurar plantas que podem ser associadas, ervas que podem ser associadas para fazer a infusão de ervas, ou você pode apenas utilizar o chá, que é realmente o chá da camélia sinensis, então chá preto, chá verde, que já vem preparado, né? Já vem preparado daquela forma para você já fazer o chá. Tudo depende qual função, para que finalidade você quer aquele chá. Nós sabemos que existem plantas que são melhores para relaxar, existem outras que são melhores para digestão, outras que são melhores para dores musculares, mas você precisa saber para que você vai utilizar. Ah, eu só gosto de chá, eu quero fazer um chá para beber, não tenho problema nenhum, eu só quero tomar um chazinho. Então você pode escolher uma erva do seu gosto, uma erva mais docinha. De preferência, não adicione açúcar no chá, para não levantar aí um processo inflamatório dentro do seu corpo, porque o açúcar inflama o organismo. Então tente consumir esse chá da forma mais natural possível. Se precisar adoçar, bem pouquinho de açúcar, se não, posso dar uma ideia aqui, utilizar o mel, para as pessoas que não são alérgicas, obviamente. Se não, vale mais a pena ainda ficar sem colocar açúcar, tomar ele um pouco mais amarguinho, mas fazer o uso de uma forma mais benéfica. E agora eu estou muito curiosa para saber se você que está me assistindo, você que assistiu todo esse vídeo, chegou até aqui, se você faz chá, você costuma beber chá. E que chá que você costuma beber? Então eu espero que você coloque aqui nos comentários, porque daqui a pouco também me dá alguma ideia de um chá novo que eu ainda não provei. Sabe que aqui sempre é uma troca de informações. Então eu espero o comentário de vocês. Se esse vídeo te ajudou, te deu informações novas, não esqueça de curtir. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.